Música 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 Exode o tweldo kufapa vezu wana. Kuna chini, Mike, have a is... Shulo mwalu wakataura mashokawaose akati. Gini jofa mwalu wako, waka kupisa mgeki pita mimbe uranda. Usa wano mwari kunze kuangu. Usa wano mwari kunze kuangu. Usa wano mwari kunze kuangu. Usa jitramfana nizua kabezuwa. Kuna lupan zoi jitimudenga kum soro. Kuna chini pa inka pa si. Kuna chini umvra pa si penika. Usa fukabira e jojoga no chichupira. Kuna chini jofa mwalu wako. Gini mwalu nekodo. Kuna lupan zoi jitramfana. Kuna lupan zoi jitramfana mwari wako. Kuna lupan zoi jitramfana. Kuna lupan zoi jitramfana. Kuna lupan zoi jitramfana. Usa wano mwari wako pasina. Ndo jofa angai lupa mwosha unora zitarake pasina. Ranga ila zoi sabata uche wete lejene. Ubaate mazwa mata achuta mabasako se. Asi zuale chinome Isaba atala jovo Amaru wako Satongo bata Mabasanaro Iwe Kana mwanako mano wako Kana mwanaslana wako Kana muranda wako Kana muranda kati wako Kana jufo jako Kana mwenu wako Rumgadi mamasu wako Kana mwenu 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 wako Tchau, tchau, tchau. Kudai Jehova, Kudai Jehova, Amém. Hym 108, Hym 108, Hym 89, Hym 89. Kudai Jehova, Kudai Jehova, Amém. 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 Amém. África Edo! Amém! Afrika edu Mascati ano Tinopambiri agapetua Kunashe o edu Jesus Christ Guayanara Mwari Baba Rinobisa Jirizenika Muchinda Changamire Muponesi isho wakambojitua Anikokoro danoswele Iripano Yaka chengwa na maropa ake Aka para Afrika edu Tinotenda Kuna Mwari Baba wake Mwariwe tziti zingawerewe Mwariwe nyasha Tinogara nukusikabe Jehova jire Mwariwe mkuru kuru wakambojitua Ogaro wakambojitua Mwariwe mkuru wakambojitua Afrika Mwariwe nesimbarose Jehova mfuzi Amane mchenge Minduro kumipuzo yose Mwariwe nibezua mtina Mwariwe m Ehima Minduro kumipuzo yose Aplausos 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 Amém. 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 Aleluia! Amé! Amém. 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 Amém! 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 Amém. 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 Muito obrigado, que já disseram no mesmo lugar, não conhecem pelas obras de능os, no nosso site da Panoquia. Amém. 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 Amém 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 Aleluia! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia Rupo neso Kwa uri nekwa ndiri Rupa kachipa Kwa kawaya pachena Asukuna mwari Rupa mkoste Mwana komana Wake wali disisi Aleluia Sa uveu shemi Yewa etjeni Yekawe ete koste Ye mwana komana Aleluia Do kukosha kwazo Do mwana komana Do mwana kwa kuzita Zaka zengwa ane ropa Remudio wa mwari Wake ita nika nai Aleluia No kutu kuna baba Mwana komana Tia kanga nisese muna sose Uye ndia sose muna sose Johanna chizi Zaru wano tisi msose Zaka ito nai Kwa kakuna pitu wachitu Kwa kuku niya kwa kuhoka Aleluia Mutu zose shakasipa nami Aga etanemuna chizu Amém 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 África é duro. África é duro. Saada a chata é uma coisa que não ganhou. Vamos-nos ver conteres com isso. Hoje temos que fazer com o bumbum. Esse bem-los já fazemos o bumbum, mas já fazemos o bumbum. Hoje é o bumbum do bumbum. Se inscreva-se na internet, não podem seguir com o bumbum. Não pode ir com nada. já estão fazendo a vida. uma média familiarizada na Pizzaina, para valer uma nova outrageira para que a gente tenha um do ladrinho, 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 Música A CIDADE NO BRASIL A Calvaryá, a Calvaryá, se enxergo, meu mar. A Calvaryá, a Calvaryá, se enxergo, meu mar. A Cá Uiá, A Cá Uiá, E sem jeito, Deu mar, E sem amor de sol, A Tumabá, Doe a Fica, A Tumorocê, A Tumorocê, E sem amor de sol, A Tumabá, Doe a Fica, A Tumorocê, A Tumorocê, E sem amor de sol, A Tumorocê, A Tumorocê, A Tumorocê, A Tumorocê, A Cá Uiá, E sem jeito, Deu mar, A Cá Uiá, A Cá Uiá, A Cá Uiá, E sem jeito, Deu mar, A Cá Uiá, A Cá Uiá, A Cá Uiá, A Cá Uiá, E sem jeito, Deu mar, A Tumorocê, Amém. 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 Amém 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 Afriqueiro Amém Afriqueiro Amém Marengal Amém 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 Afrika Edo Paulo Mwaja we Afrika Mua apostora Asina kufagwana Aleluia Neguti tiripano kudai Tiripasa Ramo wako hake Tiripano kudai tirisa Pupu We are a testimony Yebasa Ramo waila Jesus Cristo Limura na wake Paulo Mwaja we Afrika kusikira shino Saniko jima haka enda kunashe Haka tirambi Tino jiziwa kudimimuri Mwaja wako na mwari Neguti hakuna muna Kudimimuri mwaja wako na mwari Aleluia Napauro Mwaja we Afrika Tino jiziwa Kudimuri mwaja wako na mwari Kudimuri mwaja wako na mwari Kudimuri mwaja wako na mwari Nukutia kuna muna Kudimuri mwaja wako na mwaja wako na mwari Nesha anuwe itanesha Haruki itaka na marasi naki Aleluia Tino jia chunga niza Pashero chashe wake Chano tindaka gamutia kunashe Cho chandaka kupayo Kutishezi yeso wakati naeo Wawusiku Wakabiru wanaopawa wengi Haka chora chigwa Haka chimedula Haka chlopa faza Haka chora imu Chike Ishimu hiru wangu Nomenduru wa imi Aleluia Ijaiji mchidifunga Dopa neshoko Dopa tawuti Chichanga kudayiko Angualiga Hali muprisika mkuru Wakana kwezunu 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 Wakabinda pate Benekari Wakabura Wakukura Wakukura Wakukwana Wakukura 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 24, 24, 24! Música 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 Azo a zinura iê Iba e nimbue uyo Meswai Iba e nimbue uyo Dote nunchatangura irame Aleluia Cheeso a kawa yapanika kuzoba e praktika o egizambu Yechino zichi kristu Aleluia Neupe nyu wake Aka zidisa kuzidurura ne kuziramba Neupe nyu wake Aka zidisa kutungirira ne kushingirira Stainfastness Aleluia Neupe nyu wake Aka zidisa yu mili Saka chokorati kristu Mutunga miririru edu Kuzirini pisa Tichau na kuti chino iti Chino pupura kuti jeso Aka zidisa kumona Azitazo fama ne mbrada wangu Aka zidisa kwa afrika Dozi nusataka wana pakuita kwa ki Aleluia Afrika edu Atituga mirachechi Yaka kura kudai mutunga paromashu afrika Ano garapachea ye plastik Ye 50 cents Ano garapachea Yes Drochenda du shok Drochenda du shok Drochenda du shok Amen Aka zidisa kudai mutunga paromashu afrika Drochenda du shok Drochenda du shok Aka zidisa kudai mutunga paromashu afrika Aleluia Aka zidisa kwa ala Aka pinda kwa ala Apinda ma ala Aana kukira jerusarema Kuna na petro Nana johani Waka mchangira kwa waposora Aka enda arabia Aka enda jamasko Aleluia Aka wakabu nikae wa yetenu Yanzi asi Iye wa ino paku malikithu Wa anga Zoi nerima Panguwa ye kutanga Wakanilipisa nika ye zebru Ne nika ya naftani Asipanguwa ya juno waka yikuza Kuruti urwe gungwa Gariri ala Ata enda Aleluia Aleluia Então, você sabe que eles ontem sendo desligidades På a 똑inha de sentir não nessaれる Porque eles se��retsam Os mentis doни nos livragen Em convoset-nos com os livros A gente vê que eles estão sendo受 josos Eles estão受 εmbrёт woods Não, eles têm sido muito Não, você está exposta A gente vê que eles estão Eles estão sendo públicas Não estão acabadas Não, não estão se impedindo Aleluia Eu invos不過 Eu Binig personality L 이야 Many of whom O понимаю que eles�m Eu ainda tema Tem Buenos Eu obvio Beb능 Amém. 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 and listen to you, e do not answer, and listen to you, e do not answer, e do not answer, and do not answer, e do not answer, e do not answer, e do not answer. Hallelujah! This is a sign of you, this is a sign of you, não quero chamar. Amém. 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 Mgatina Matei! 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 Mgatina Matei!